Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um Skywatch Hoje eu trouxe aqui o meu amigo Rafão, aqui de parceiro de cela, né? Salve pessoal, quem fala é o Rafão Marim E Rafão, falaram pra mim que você é bom no Skywatch Ô mano, mas tu louco parça, você não tá nem ligado, eu vou passar lambida nesses pessoal aí mano Lá na sua quebrada eles coisas, o Rafão, eles ensinam a jogar Skywatch? Que louco mano, esse cara ensina várias paradas fi, vai ser só granada aqui, vou tacar granada em todo mundo parceiro Você tá ligado que eu consigo usar tipo web pra roubar no Skywatch né? Ixi, então demorou parceiro, vai lá, hackeia todo mundo, eu quero os itens mais top pra nós então Demora então Rafão, então a gente vai jogar uma partida dupla aqui, vamos entrar e a gente já volta Rafão Bora lá mano Vai Rafão, eu coloquei mapa que eu queria, coloquei tudo, eu hackei tudo Ah, de boa mano, já comi duas paçocas aqui, tá ligado? E Rafão, eu só vou ganhar se tiver TNT agora E se não tiver TNT parça? Não, tem que ter TNT, ó, ó não tem não Oxi mano Rafão vai, você vai na frente, eu não quero saber Já precisa ponte parça, já cola já, tá ligado né? Rafão, você não acha que é bom né Rafão? Ah mano, eu meti o louco aqui no rolê, é óbvio né mano Eu vou matar nego aqui mano Nossa Rafão, você vai apanhar Rafão, vem pra mim Rafão Eu vou matar mano, já matei um parça aqui tio Nossa Rafão Eu vou voltar pra nossa ilha mano Tô aqui Rafão, eu trajei hoje Rafão Nossa, eu vou voltar mano, vou voltar pra ilha parça Ah então Rafão, meu negócio aqui Calma aí parça, já peguei uns bagulho nervoso aqui, eu divido com você, cola aí, cola aí no grau Quero ver que vai dividir mesmo Olha aí Tô aqui mano, olha lá o parça ali ó, parça ali ó Nossa, você tá pegando parça Ai Rafão Ai Rafão, me ajuda Me ajuda Rafão Vou te proteger mano, vou te proteger, ajuda aí mano Boa Rafão Já comei Pega mano Ô Rafão Cê é louco Cola aí, cola aí parceiro Rafão, cuidado Cola no grau mano, cola no grau Cuidado Ai meu deus Boa A gente tá nervoso mano, cê é louco Rafão, joga a coisa ali pra jogar, pra derrubar ele Pra joguei um monte de coisa Ah Rafão, 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 Rafão Nossa parça Ah Rafão, já não vem mano O que que houve parça? Ah Rafão, você deu minho na michão, Rafão, você deu minho na michão Meu deus mano, parça tá muito forte mano Ah Rafão, eu sei que deu minho na michão Cê é louco barça Tem um cara atrás de voxinha Rafão Tem um cara atrás de mim mano Vai Rafão Cê é louco mano, deu ruim Tô correndo mano Nossa o Rafão tá correndo mais que o freche Tô correndo demais parça Nossa eu vou cair mano Não deu Rafão, caiu Oxi mano Tá assim, tá assim, tá assim Nervosaço Vai Rafão, joga ele pra fora, vai Nossa eu vou combar velho Vou dar flechada E tome E flechada E uma flechada Nossa tô dando várias flechadas Olha o rechinho Rafão, olha o rechinho Nossa nego pegando as costinhas ali Nossa senhora Ô o cara tá Ninguém tá vendo o mano ali mano Vai Rafão Fude rima Fude rima, vai Rafão Vai Rafão Vai Rafão O Rafão é muito bom Pô você é louco Comei muito parça O Rafão é muito bom Eu falei que eu hackei tudo Eu falei, falei, falei Tá nervoso hein esse hack seu Nossa Meu Deus mano, tô pegando fogo mano Pô bagulho chato parça Vai Rafão, quero ver chegar aí Ah meu Tô pegando fogo pra caramba parça Calma aí mano Ô Rafão, pega os itens viu Ô vou pegar, relaxa moleque O bagulho é louco aqui ó Esse dia Agora Agora vai ser ruim hein Você bota o meu café não sei não hein Rafão Ô louco Vai desconfiar mesmo Da capacidade mano Da quebrada Não sei lá né Rafão, você deixou eu morrer Me ajudou Louco mano Fala assim não O cara já tá correndo Tem dois ali na frente Tem dois ali na frente Tem dois ali na frente Deixa daí, deixa daí, deixa daí Deixa daí Tá ruim parça Eita pega moleque Meu Deus Nossa senhora O cara tá forte pra caramba Mas já com bem pra caramba também Foi foi Meu Deus do céu mano Nossa O Rafão vai morrer O Rafão era um bom companheiro O Rafão era um bom companheiro Cê é louco parça Ô os malucos tão querendo vir na maldade com a minha pessoa Cê tão vendo Nossa senhora Rafão Deu um... Nossa Rafão cuidado Nossa mano Vai atrás Rafão Nossa senhora mano Joga demais isso aqui Jesus Meu Deus Já chegou o nego pra entrar Rafão cuidado Cuidado Nossa mano Meu Deus Joguei muito Nossa Rafão Rafão meu Deus Meu Deus Cabe uma manchadora Rafão pelo amor de Deus Tadíssimo mano Tadíssimo esse bagulho Meu Deus Deu ruim Meu Deus O cara joga muito velho O cara joga pra caramba O cara joga pra caramba Meu Deus do céu Nossa Nossa senhora Meu Deus Ah não Rafão Você fez tudo isso a toa Ah parça Mas bô Dei a minha vida ali no bagulho Tá ligado né Mas não vale a pena Mano Coração até bateu mais rápido mano Ah meu Vai Rafão Matei mano Nossa Matei mano Nossa 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 O cara já mateu a bica em dois Tô nervoso Matei em dois Morreu? Ah Rafão meu Tem gente pra caramba Toma cuidado Calma Calma Rafão Você tá louco Você foi que era profissional Não ajuda em nada Mano Os caras tão metendo louco em nós Mas eu vou fazer o que Rafão não tenho mais espada não O que que eu faço Poxa Tarei nós Eu tô dando flechada Cuidado aí parça Aqui ó tem espada aqui Dropei pro cê mano Nossa Rafão pega tudo pra ele De pedra Rafão Eu vou fazer o que? Eu só tenho essa parça Ai o outro jogando em bagulho em mim Rafão 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 tem uma baratinha Rafão Tem uma baratinha Uma baratinha Rafão Eu tenho medo de barata Eu tenho medo de barata Meu Deus mano Deixa eu cavar um buraco aí mano Nossa Meu Rafão ajuda aqui Rafão Pô vou cavar tudo mano Relaxa Pô tem uma tática boa aqui hein mano Qual não morrer? Nossa mano O cara me deu uma flechada Eu quase morri Que que isso mano O cara é Brotou do além com a flecha tio Cê é louco O negócio tá sinistro aqui Rafão Pô não dá pra colar aí não Os caras tão miradão Tão de sniper De camper mano E aí Quem já fazia? Tá tenso mano O bagulho tá louco Eu vou dar flechada de volta Rafão nem armadura já tem? Hã? Nem armadura já tem? Ah mano Fazer o que? Eu já derrubei um maluco ali mano Tá ligado né Se liga mano Eu vou fazer uma tática do piruleibes ali mano Ah Fonchinho não é tão sinistro Cuidado mano Ô ferrou mano Eu vou ruxar mano Eu vou ruxar mano Na moral Ah Fonchinho não me ajuda em nada Ah o cara não me ajuda em nada Mano ferrou tio Ô relaxa 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 aqui que eu vou Que cê vai ruxar? Fazer o que mano? O bagulho é louco mesmo aqui Eu vou Eu vou na muquia Eu vou na muquia Eu vou na muquia aqui Eu vou na muquia Meu Deus que é isso mano Nossa o cara já voa já mano Já voa também Vai Fonchinho Vai Fonchinho Vai Fonchinho O bagulho é louco mesmo Raffon coxa Coxa Raffon Meu Deus Ferrou mano O maluco tá atrás Não mano Você é maluco tio Corre muito Vai Fonchinho Sai daí Raffon Nossa travou tudo mano O bagulho Eita pega Só corre moleque Nossa Fugi muito mano Eu to dando fuga aqui mano Coloca a arma dura Fonchinho Coloca logo Calma ai mano Eu to com o faraspec Ai coxa Raffon Coxa Raffon Coxa Raffon To zoando Caiu na pegadinha do Wolf Ô louco mano Gostei não Esse bagulho ai mano Se você ganhar essa partida aqui mano Eu vou te dar dois pão de queijo Ô louco Raffon tem cara ai Tem cara ai Calma Ô ô Cadê mano Você ta metendo louco mesmo hein Não tem não Ele só caiu igual um idiota Você ta metendo louco em mim mano Nossa mano Vai comer agora Só hora Só hora de brilhar Só hora de brilhar Raffon Vai Raffon Oita pega Eita Vamos matar tudo Raffon matou Pega essa armadura Raffon pelo amor de Deus Meu Deus do céu Raffon tem um cara ali embaixo também Meu Deus do céu Caraca mano Cê é louco O cara ta monstraço tio Nossa Raffon ele é bom mesmo Cara ta monstraço Nossa já voa já parceiro Eita pega Raffon Raffon Tem dois três Calma Raffon Meu Deus Não vem Raffon Em cima Em cima Em cima Ele ta bem forte Meu Deus do céu Essa parada Raffon Raffon ganhou Meu Deus do céu Como que você fez Raffon Não sei Tempo na prisão Você ta ligado A gente deu a fuga Ai a gente ta jogando aqui Pra dar uma distraída Né mano Nossa Então galera Vocês querem que o Raffon me ensine mais a jogar Skyward Deixe seu like favorito aí embaixo E é isso ai beleza Tchau Raffon Você vai me ensinar depois outro dia Tchau mano A gente vai aprendendo mais Junto Nossa Raffon Você é o mito do Skyward É nóis